Grande galera, magro que vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, dessa vez então nós vamos falar sobre a atualização da Willow E aí eu vou trazer todas as novidades da nossa nova Willow que está disponível aí no Don't Starve Together Eu vou mesclar um pouquinho com as informações que eu falei no vídeo de ontem Com novas informações do vídeo de hoje para vocês saberem tudo a respeito dessa atualização Então vamos lá, vamos começar, a primeira coisa que eu tinha falado no vídeo de ontem É que antes ela teria, ou estava previsto antes para ela ter uma imunidade ao fogo de 3 segundos E agora ela tem essa imunidade permanentemente E também ela tinha uma animação bem forte, quando ela entrava no fogo, dava aquele fogão A vidazinha, a setinha da vida começava a baixar mesmo, ela não perdendo vida E no caso da animação da armadura do Dragonfly, só ficava realmente sem nada Não aparecia absolutamente nada porque você fica imune ao fogo e tal Agora os dois, tanto a Willow quanto os personagens que usam a armadura do Dragonfly Eles vão ficar aí com aquela animaçãozinha meio com foguinho, meio levinho Só para poder indicar para você que você está aumentando de temperatura Tudo isso eu já tinha falado, mas uma coisa que eu não tinha falado ainda É que isso aconteceu na verdade porque agora o dano do fogo no Don't Starve Together está menor É isso mesmo, ele só dá somente 3 entre 3 e 4 tiques de dano Antes ele dava 5 ou 6, uma coisa assim Então os desenvolvedores viram que quando você ia lutar contra a Willow e você tacava o fogo nela Na hora que dava os 3 tiques de dano, essa passiva dela de 3 segundos ainda estava ativa Então ela não tomava dano de fogo nenhum, e aí acabava o fogo, a passiva acabava E então não fazia sentido, então eles falaram, vamos dar imunidade total para ela Mesmo porque os outros personagens vão ter maior proteção ao fogo E isso não vai prejudicar tantos personagens, ela não vai ficar tão OP assim, vai ficar bem balanceado Então se você estiver jogando com outros personagens, saiba que agora você vai tomar menos dano de fogo também Uma outra coisa também é que quando ela perdia sanidade ela ficava com frio E agora existe uma diferença em relação a isso Agora quando ela fica com frio, ela vai perder muita vida e muita sanidade Então tem que tomar muito cuidado com isso Só que uma coisa que eu não falei para vocês ontem é que o contrário também acontece Enquanto os outros personagens vão perder muita vida por conta do overheating, naquele período de sofrer de calor Ela perde menos vida Então se por um lado o inverno é mais complicado para ela, o verão vai ficar muito mais fácil Porque ela não vai perder tanta vida quanto os outros personagens Uma outra coisa também para ela que é um pouco negativa em relação ao frio e ao inverno É que a maioria dos personagens precisam tomar entre 3 e 4 hits do Ice Staff para serem congelados E ela agora toma 1 hit a menos do que outros personagens Ou seja, se o personagem precisa de 4 para ficar congelado, ela só vai precisar de 3 Se o personagem precisa de 3, ela vai precisar só de 2 Então tome muito cuidado quando você for enfrentar o seu Deer Clops Isso porque o Deer Clops vai precisar de dar menos hits para te congelar do que ele precisaria em outros personagens Além disso, você também vai precisar tomar um pouco de cuidado em relação também aos cães de gelo Já que eles também tem o mesmo efeito de congelamento E no caso da Willow, o efeito de congelamento vai ser mais rápido Então vale a pena prestar muita atenção contra essas batalhas Para você acabar não ficando congelado e eventualmente morrer Além disso, eu tinha falado ontem, por exemplo, que tanto o isqueiro quanto a tocha vão continuar dando sanidade para ela Já que eles são considerados fontes de fogo, apesar de não dar calor Só que uma coisa que vocês tem que tomar muito cuidado É que equipamentos de inverno, como por exemplo, o gorrinho, aquelas roupinhas térmicas e tal Vão ter menos efeito na Willow, é isso mesmo Então não fique pensando que se você usar uma roupinha junto com outro personagem Que você vai conseguir resistir ao frio da mesma forma Não, os equipamentos de inverno vão ter efeitos menores nela Então vai ser mais um problema para ela durante o período de inverno Em compensação, os combustíveis vão ser mais eficientes Eles vão ser 50% mais eficientes Isso significa que se alguém colocar um combustível na fogueira E a fogueira vai ficar acesa durante 10 segundos Se a Willow colocar o mesmo combustível, a fogueira vai ficar acesa durante 15 segundos Ou seja, metade a mais do valor natural normal Eu também tinha falado que só a Willow pode equipar Ah, eu tinha falado que ela poderia equipar o Burnie Para justamente ganhar a sanidade, que o ganho de sanidade é aproximadamente É perto, na verdade, da coroa de flores Só que uma coisa que eu não falei É que só a Willow pode equipar o Burnie, certo? Nenhum outro pode equipar E quando você usar a linha de costura nele, você repara ele em 100% Você pode ainda pegar o seu Burnie na mão e atacar as outras criaturas com ele Só que isso não é recomendado porque ele não dá dano extra, vai ser o mesmo dano do soco A única coisa que vai acontecer é que você vai conseguir atacar mais rapidamente Mas, novamente, não vale a pena É melhor você pegar um machado ou alguma coisa assim Porque o gasto dele vai ser muito alto E também que quando ele chega a 0%, apesar de você poder equipar o Urso Você não vai ganhar os bônus que normalmente lhe dá quando ele tem alguma durabilidade Mas, então, vamos falar agora sobre o que todo mundo quer saber Que é a questão do Burnie, né? Tanto do Big Burnie quanto do Small Burnie e das transformações Em primeiro lugar, eu já tinha falado no vídeo passado Que se outros personagens ficarem insanos O Burnie vai agir da mesma forma Como ele estava agindo antes Ele vai ficar na forma pequena e vai lutar contra os monstros da insanidade Mas, se for o Willow que está aí insana O Big Burnie vai surgir para poder justamente defendê-la de absolutamente qualquer criatura hostil E tentar atacá-la Eu tinha falado também que o Big Burnie vai ter 2.000 de vida Enquanto o Small Burnie vai ter somente 1.000 de vida E eles vão dar 50 de dano Não me lembro agora se só o Big Burnie que ataca o Small Burnie também Mas o Big Burnie dá 50 de dano por ataque, certo? Uma coisa que é interessante em relação a ele Que eu não tinha falado ontem É que ele é teoricamente lento Ele normalmente segue a Willow lentamente Mas quando ele vai ficando para trás Ele dá um dash e começa a correr desesperadoramente Para cima da Willow Para poder resgatá-la Também tinha falado a respeito do Taunt dele Que antes era aquela dancinha bonitinha do ursinho E agora ele bate na cabeça De um lado para o outro E essa é justamente a animação de Taunt Esse Taunt serve justamente para poder atrair as criaturas inimigas Ou seja, ele provoca as criaturas Para que eles esqueçam da Willow e também dos outros personagens E foquem justamente o Burnie, certo? Uma outra coisa também que é muito curiosa É que o pessoal estava me perguntando Acho que até o The Sun tinha sugerido a ideia De começar o jogo com um monte de Willow Ou então produzir um monte de ursinho E fazer um exército de Burnies Que seria uma ideia muito interessante Mas pessoal, infelizmente isso não vai acontecer Só é possível ter um Burnie por tela, certo? Então por mais que você tenha sete Willows diferentes Com sete sanidades ruins Somente um Burnie vai entrar em ação E vai aí socorrer todo mundo que está na tela Isso não significa que só pode ter um Burnie por mapa Se você estiver em um lugar muito afastado de Willow E outro Willow estiver em outro lugar muito afastado E as duas Willows estiverem sem sanidades Dois Burnies vão poder surgir O único problema é que eles não podem estar juntos na mesma tela Se você juntar os dois na mesma tela Um deles vai acabar randomicamente sendo escolhido Para encolher novamente E só um deles vai continuar ativo, certo? Mas uma vantagem em relação a isso Se você está um pouco chateado com isso É que se você fizer um monte de ursinhos E um dos Burnies acabar morrendo durante o processo O próximo ursinho que estiver no chão Já vai automaticamente crescer E assumir o papel do primeiro urso Então você pode sim criar um monte de ursos Porque se um deles quebrar O próximo urso já vai automaticamente crescer E se esse quebrar Outro assumirá o lugar dele E vai acontecendo assim Até que todos os Burnies sejam quebrados Então é uma estratégia interessante Talvez aí para poder enfrentar um boss Já que ele vai conseguir tancar Consideravelmente bem, certo? Uma outra coisa também que é interessante É que você pode usar a linha de reparo nele Na forma pequena dele Ou seja, quando ele está na forma de ursinho De um item Mas você não pode usar a linha de reparo nele Quando ele está grande Para poder recuperar a vida do seu Burnie Se ele estiver morrendo Mas em compensação Quando ele está grande Você vai poder usar itens de cura nele Isso mesmo Então o Healing Salve Glândula de Aranha Honey Paltese Esses itens que normalmente a gente usa Para poder curar Quando a gente está tomando dano Podem ser usados sim No Burnie Na forma grande dele Na forma pequena não dá Na forma pequena só a linha de reparo E eu sei que alguns de vocês Estão se perguntando Mas Magnum Dá para usar a cura do Ortox nele? E o desenvolvedor da Clay Falou que não dá Porque na verdade A cura do Ortox Só pode ser usada Com personagens E o Burnie Infelizmente Não é um personagem Ele é só um companion Uma criatura que segue A Willow Para fechar então O meu quadro aqui De informações A última coisa que eu queria falar É que se você estiver Numa luta épica Com o seu Burnie Mas a sua sanidade Estiver muito baixa E você precisar Aumentar a sua sanidade Não se preocupe Se você sair da insanidade Durante a luta do Burnie Ele vai continuar lutando Mesmo que a Willow Não esteja insana Ele vai continuar lutando Na forma grande dele Até que todos os perigos Passem Para depois voltar Para a forma normal Só que toma muito cuidado Esse processo Só vai acontecer Se você não aumentar Muito a sua sanidade Você pode aumentar um tanto Para sair da insanidade Por exemplo 30% 35% Mas se a sua sanidade Subir Para mais ou menos 50% Ou mais O Burnie Vai simplesmente Destransformar E vai te deixar lá Com todas as criaturas Para você poder enfrentar Então isso é uma outra Estratégia interessante também Você pode provocar A insanidade Quando o Burnie Começar a lutar Você pode subir Um pouquinho A sua insanidade Para não ficar Spawnando monstros Do Shadow Creatures E aí Quando ele acabar De matar todas as criaturas E não tiver mais perigo Ele vai voltar ao normal Já que você não está Mais insano Certo? Bom pessoal Então eu vou ficando por aqui Essas são as principais Novidades Aliás eu acho que Praticamente todas as mudanças Que a Willow sofreu Estão aqui nesse vídeo Se eu deixei de falar Alguma coisinha aí Por favor Deixe aqui nos comentários Que depois eu vou ter O maior prazer De responder Ou então Se você tiver alguma outra dúvida Pergunta Questionamento Deixe aqui pra mim também Que eu sempre faço Esses vídeos Tirando dúvidas E eu vou ter o maior prazer Em fazê-lo Mais uma vez Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou do vídeo Por favor Deixe o seu like Grande abraço E a gente se vê então Na próxima Tchau Tchau Tchau